Hora da gente falar sobre as suas finanças pessoais, o que tá entrando, o que tá saindo, o que tá sendo investido. Hora da gente conversar com o nosso colunista especialista na área, Diogo Gonçalves. Ei, Diogo, boa tarde pra você. Ei, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Loli. Boa tarde a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Boa tarde, bem-vindo, Diogo. Hoje a gente começa a coluna de uma forma muito legal com um áudio enviado por um ouvinte que participa com a gente e pede uma dica, pede um caminho pra você. Antes da gente ouvir essa dúvida, queria te convidar a participar com a gente aqui do quadro Itatiai e Sua Grana. Quer saber onde investir? A grana tá curta, quer saber como melhorar? Quer saber como ajudar nas finanças do pai, da mãe, do sobrinho, do tio, do afilhado? Manda a sua dúvida, é muito bom ter a sua voz aqui na Rádio de Minas. Nosso WhatsApp é o 999967074. É legal se você começar dizendo o seu nome pra gente saber quem tá falando com a gente e na sequência você traz a sua dúvida, o seu pedido de ajuda pro Diogo que a gente separa aqui um tempinho pra te responder no Itatiai agora. E a dúvida hoje, Diogo, vem de longe, hein? Vem dos Estados Unidos. Que chique, vambora. Vamos escutar. Boa tarde, Itatiai. Uma pergunta pro nosso economista aí. Eu tô aqui nos Estados Unidos e tô investindo no Brasil assim, investir em dinheiro parado. Na poupança, eu gostaria de saber uma maneira melhor pra me investir no meu dinheiro, aplicar meu dinheiro pra quando eu voltar pro Brasil, que é daqui a dois, três anos, esse dinheiro ter me dado uma renda melhor. Ele ter gerado algum lucro pra mim. Qual o conselho que eu ia me dar investir em torno aí de 15 a 18 mil reais por mês? Pelo amor de Deus! Ô, Diogo, primeira observação importante. Que beleza de investimento, hein, querido? Parabéns. Ô, Diogo... Nós queremos também, né, Alessandra? Dezoitinho por mês. Sim, qualquer segredo aí, né? Dá pra usar o juros composto a seu favor aí e fazer bastante grana. Diogo, já te responde. Inclusive, Diogo, eu quero emendar uma outra pergunta sobre poupança que chegou pra gente. Muita gente perguntando por que que poupança é um péssimo investimento. Que eles ouvem falar, mas é ruim, mas é ruim, é péssimo. Por quê? Já que o nosso amigo lá dos Estados Unidos perguntou sobre isso, que tá com dinheiro na poupança, investir na poupança. Poupança é investimento? É, a categoria da poupança é investimento. Mas é engraçado que ele até fala, né? Meu dinheiro tá parado na poupança. E foi bom esse ponto dele, assim. É parado mesmo. Por quê, gente? Nós vivemos num país que é indexado à inflação. Ou seja, o custo das coisas que a gente compra, serviço, alimentação, saúde, tudo sobe de preço. Isso é inflação. Então, se você, por exemplo, numa hipótese, aplica mil reais no início do ano, ao final do ano a poupança te dá sessenta reais, que é o, de fato, ela tá rendendo hoje. Seis por cento ao ano. Ou seja, mil e sessenta. E aí vem o Diogo e sua grana aqui e fala assim, ah, não, você tá perdendo dinheiro. Eu falo, não tô. Eu tinha mil, agora eu tenho mil e sessenta. Acontece que a inflação, ela sobe acima desses mil e sessenta. Ou eu posso corrigir agora o tempo. Até poucos meses atrás, poucas semanas atrás, a inflação estava acima da poupança. Hoje, eu até trouxe esses dados, quero dividir com vocês. Então, a inflação fechou. A inflação medida pelo IPCA fechou em março a 4,65% ao ano. Ela tá abaixo dos 6%. Então, hoje, vamos dizer assim, você ganha uma mixaria na poupança de juros real, de fato, aquilo que é a mais do que você aplicou. Mas se você andar um ano pra trás, ou seja, em 1º de abril, por exemplo, no mês de abril, a inflação estava 12% ao ano. Então, quando até o último mês que eu falava, gente, vocês estão perdendo dinheiro na poupança, é por isso. A inflação consome 12% e o seu dinheiro, o rendimento dele na poupança, te dá só 6%. Então, você tá perdendo dinheiro. Agora, Diogo, a inflação tá 4,65% e a poupança rende 6%. É um bom negócio? Não, é um péssimo negócio. Por quê? Porque a taxa Selic, ou seja, a referência que é usada para os bancos pagarem pelo rendimento do nosso dinheiro, por exemplo, um CDB a 100% do CDI. O CDB, título super comum em renda fixa, rende 13,75%, menos o imposto sobre a renda. É muito acima dos 6% da poupança. Por isso, a poupança é um mau negócio, continua sendo um mau negócio. Agora, inflação é algo, gente, que nós, brasileiros, temos que aprender a ler, a entender. Então, eu vou trazer exemplo aqui, eu li lá sobre a composição da cesta da inflação, como é que faz o cálculo para saber se a inflação está subindo 5, se está subindo 7, se está subindo 10. Mas a cesta que compõe, ou seja, os itens que compõem essa cesta desse índice IPCA, os principais, transporte, a gente pode ver o tanto que está subindo. Alimentação, sobe todo dia, supermercado. Bebidas, faz parte da alimentação. Habitação, também subiu muito nos últimos anos. Saúde, cuidados pessoais e educação. E olha que nessa cesta, ela é composta com percentuais que dão, por exemplo, tem mais, o efeito do transporte, do aumento do transporte, é maior do que o efeito, por exemplo, da educação. Mas ainda tem itens que hoje em dia a gente usa muito, como um celular, como um 3G, telefonia, televisão, que não está aqui nesses principais gastos. Mas muitas vezes é um custo muito alto para a gente. Ou seja, a inflação, para mim, pode estar até maior do que a do índice oficial. Por isso a importância da gente entender os nossos hábitos de consumo e fazer com que o nosso dinheiro renda mais do que a inflação. Então, a poupança é um péssimo negócio. Para o nosso ouvinte americano, American, que está lá nos Estados Unidos com 18 mil reais por mês para colocar aqui, tendo prazo, podendo colocar e deixar o dinheiro, o Tesouro Direto é uma ótima opção para você. Tesouro Direto, você tem Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, você tem o Tesouro que é Pós e Pré, que antigamente a gente chamava de inflação, o Tesouro IPCA. Ou seja, você tem ótimas opções no Tesouro Direto para ter um dinheiro seguro, bem investido no prazo que você precisa. E com esse valor para investir na casa aí de 15, 18 mil reais, dá para fazer um bom negócio, né? Ótimo negócio. Esse dia dá para investir em qualquer coisa que ele quiser no mercado financeiro. Tem várias opções. Eu dei uns tipos de opções que pessoas como ele podem escolher. Mas, por exemplo, no Tesouro Direto, com 30 reais você já investe. O legal é que com 15, com 18 mil, todo mês, ao invés de você ganhar o proporcional a 6% ao ano, você ganhar 13, 14, 15, que é factível hoje no mercado financeiro de renda fixa, é uma grana a mais que ele vai ter no final do ano. Então, pare de deixar seu dinheiro parado. Diogo, a gente tinha até uma outra pergunta aqui, mas como o assunto da poupança é esse assunto que precisa, né? Da gente falar muito sobre ele, inclusive esclarecer. Se você tem mais dúvidas, gente, sobre poupança, sobre investimento, manda para a gente no WhatsApp da Itatiaia. Pode mandar aqui também no chat do YouTube, que a gente pega a sua dúvida, traz para o Diogo responder. E pode também seguir o Diogo nas redes sociais. Pode, por favor. Estou lá no Diogo e sua grana. Arroba Diogo e sua grana. Você me encontra em todas as plataformas digitais. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado. Diogo Gonçalves, colunista do Itatiaia. Agora também presidente da rede Itatiaia, com a gente sempre, trazendo dicas de finanças pessoais. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho